Você deve conhecer bem esse cara. Russell Crowe começou sua carreira no cinema nos anos 90, mas seu grande sucesso veio no filme Gladiador em 2000. Nessa época ele chegou a ser um dos galas mais badalados de Hollywood. Meu nome é Maximus Décimos Meridius, comandante dos exércitos do norte, general da legião Félix, servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius. O maluco é brabo. O maluco é um guerreiro. Mas o galã também chamou atenção em outros filmes, como Uma Mente Brilhante, de 2001, que junto com Gladiador no ano anterior o colocaram no áudio. Aí em cima mesmo. Nesse mesmo ano ele chegou até a ganhar o Oscar de Melhor Ator. De lá pra cá ele veio mantendo sua carreira como ator, produtor e diretor. E recentemente passou por um divórcio com a também atriz Daniela Spencer, com quem foi casado durante 15 anos. E o que mais impressiona é que nos últimos anos o Russell tem sido visto meio desleixado, digamos assim, barba e cabelos brancos e compridos, passando a imagem que não tá nem aí pra aparência. O negócio todo começou quando ele aceitou gravar o filme Bons Rapazes em 2016, em que ele foi obrigado a engordar mais de 30 quilos pra fazer o papel. Porém, mais de 3 anos depois do lançamento do filme, ele não se preocupou em voltar à boa forma que o consagrou no cinema. E pouco tem aparecido nas premiações, alegando estar sem tempo. Charlie Keen começou sua carreira ainda nos anos 70. Chegou a atuar em filmes ao lado de Clint Eastwood, seguiu a atuar nos anos 80 como no clássico Platoon, que deu ele aí uma baita notoriedade. E nos anos 90 foi o tenente topper na comédia Top Gang, Ases Muito Loucos. Além do cinema, Charlie Keen explodiu também na televisão. E é claro que eu tô falando do bon vivant Charlie Harper em Two and a Half Men, série que ficou no ar durante 12 anos e foi o maior sucesso, inclusive aqui no Brasil. Quando a Judith se divorciou de mim, quem é que seduziu e abandonou a minha advogada e fez com que ela se vingasse em mim? Peraí, aquela mulher era maluca. Eu perdi tudo! Alô, você não tinha muita coisa pra perder. Charles sempre foi considerado um galã desde que estreou nas telonas nos anos 80 e mantinha um físico saudável, uma aparência jovial, digamos assim. Mas curiosamente, assim como seu personagem na série, a sua vida pessoal foi tornando com o passar dos anos uma verdadeira montanha-russa de tretas e confusões. É considerado um dos atores mais polêmicos de Hollywood por conta de envolvimento em diversos escândalos com drogas, garotas de programa e violência doméstica. Ele chegou, inclusive, a ser preso e internado em clínicas de reabilitação. E com tantos abusos de drogas e uma vida, torcei que a carreira e a vida pessoal do Charlie Sheen tenham uma nova chance em que tudo fique bem. E por falar em Two and a Half Men, parece que a coisa não anda muito bem pra galera que passou por lá. Vocês devem se lembrar do Jake, o garotinho esperto, né? Que era o meio-homem do título da série e interpretado pelo ator Angus D. Jones. Vai dormir, Jake? Tá bom. O que é esse cara? É o que estava preso e contou onde o dinheiro estava. Ah, tá. Peraí, você tá de castigo. Nada de TV. Eu sei. Angus começou sua carreira aos 4 anos de idade fazendo comerciais na TV. Dá um olhar que bonitinho. O que é isso? O que é isso? Me faz muito fome dentro Você tem que ter todos os cheeses e noodos Oh, eu tenho que fazer eles mine I can't show myself a loja, baby Can't stick the one in the blue box porque é o cheesiest Crab, cheese, and macaroni I got the blues E quem acompanha a série deve lembrar que ele entrou pequenininho e foi literalmente crescendo em frente às câmeras Angus ficou durante 10 anos no ar interpretando o sobrinho do Charlie Harper Você tem cheiro de morango É o meu gloss E o gosto é tão bom quanto o cheiro? Quer descobrir? Claro Durante anos ele foi considerado o ator mirim mais bentágoo dos Estados Unidos quando fazia parte da série chegando a maturar mais de 250 mil dólares por episódio e tudo indicava que a carreira promissora iria se estender por muitos anos Mas por aquilo que parece essa história terminou um pouquinho diferente do que a gente imaginava Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Eu tô chorando Nas últimas temporadas o personagem de Angus começou a ter cada vez menos destaque foi fazendo pequenas aparições até desaparecer completamente de vários episódios E no fatídico último episódio da série eis que surge o retorno do Jake com um visual no mínimo diferente barbudão, cabeludo bem diferente do rapaz que todo mundo tava acostumado a ver Mas com o passar dos anos esse visual exótico, digamos assim foi ficando ainda mais chocante com um aspecto mais largado Angus desistiu totalmente da carreira de ator e passou a se dedicar a cultos religiosos chegando até a esculachar a própria série que participou durante anos Mas quando a sua aparência é diferente tá tudo bem o que é uma pena mesmo é o fim da sua carreira artística, né? Mas de qualquer forma, o que importa é ser feliz então boa sorte aí pro nosso amigo Angus A atriz Ellen Hunt começou no cinema nos anos 70 e na década seguinte já se tornou uma das atrizes mais requisitadas em Hollywood Em 98 foi a garçonete Carol a única que aturava o comportamento bizarro e obsessivo do Melvin no filme Melhor é Impossível Você quer dançar? Eu estou pensando nisso desde que me convidou pra sair Não Este lugar Eles me fazem comprar um terno novo e deixam você entrar com um vestido caseiro Eu não entendo Esse papel inclusive rendeu o Oscar de Melhor Atriz naquele ano Fez vários filmes de sucesso como o icônico Náufrago sendo o grande amor de Tom Hanks no filme Também atuou em comédias como no clássico do Que as Mulheres Gostam Cada um dos produtos nesta caixa está à procura de uma nova agência agora E são todos pra mulheres Quero que cada um de vocês me apresente ideias para um produto, dois, a caixa toda, como quiserem Além de atriz, Ellen também é diretora em 2007 e dirigiu seu primeiro filme Quando Me Apaixou no comédia dramática onde ela também atua Ellen sempre foi conhecida pelas suas ótimas atuações e também pela sua beleza Quase sempre fazendo par romântico com os maiores galãs de Hollywood Ao longo dos anos, Ellen fez diversas cirurgias plásticas e isso acabou chamando a atenção do público Fala galera do canal 90 Shorts Eu sou o Noji do canal 90 E se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei Inscreva-se no canal E compartilhe com seus amigos Combinado? Noji aqui Foi! Valeu!